Eu não cheio, eu já abriu de meu público. Então, não há um final de exercitar. Não há um valor de você. Não há, mas está tudo que te pedi. Você se avalia muito, você se avalia. Pode me lembrar os meus close. Aatinga. Quando eu mostrei o que é em Andorre. Eu não sinto o que ele é para. Eu não tenho nada develar. Eu não tenho nada develar. O que é isso? Eu me sigo, porque eu tenho que ter uma primeira eleição. Eu não me sigo. Mas o primeiro dia eu vou passar, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu não me sigo. 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 Eu não me sigo, porque eu não me sigo. Eu não me sigo. Eu não me sigo. Eu não me sigo. Eu lprove para eu assistir as coisas. Eu não me sigo. Eu não me sigo. Eu lolo, eu demographicsẳ Tareia. Eu não lhes de Me das consequências legais. Eu procurava quê? É uma coisa não cosmética que o escorriu vão sair. Amém. 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 Se inscreva no canal. O que é isso? 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 Amém. 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 O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é? O que é? O que é o que é? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto